Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje galera, tamo aqui ó, tô quase chegando fazendo galera, caminhão. Tô com a carreta aqui ó, carregada de adubo e semente, pro prantil. E o caminhão já ameaçou de tombar galera, meio chapéu. Agora deu ruim. Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dimas Bodeque. Hoje galera, tô aqui ó, perto da fazenda, já tô quase chegando ali a fazenda. E galera, tava passando aqui ó, e o caminhão começou a tombar galera, carreta ali. Ó, já eu vi esses dois rodados aqui galera, sem brincadeira. E o caminhão tá carregado aí galera, tá com quatro bag de um adubo, dois de outro e um da... daqueles coisas que colocam na semente lá, como que é? Esqueci. E quatro sacos de semente aí galera. Tá aqui galera, e agora, agora é o mesmo. Tá, tô com medo galera, de ir tombar o caminho né. Nossa galera, deu ruim agora né. Então basta ficar tudo carregado aí, a semente, ó. Tinha trazido até a lona aqui pra caso chovesse né, não ter perigo de mohar essas coisas né, adubo. E agora a mim, tá querendo tombar o caminho galera, meu chapéu. Tenta aí né galera, tem que o peso ele tava puxando pra cá agora galera. Tentar voltar pra trás galera. Ufa galera, quase que tão mesmo caminhão. Acho que agora vai galera. Foi galera. Isso aí, macalha rascada. Cê tá doido. Tira uma foto do aqui galera. Ó. Cê tá doido. Tira uma foto do que você saca a carreta e já vai socar a estrada, né galera. Tira com o peso que ela tá, ó. Cê tá doido. Tem uma chuvinha agora há pouco tá, por isso que eu tô por celular e quase que nós sombamos caminhão você tá doido chegamos aí galera já aí galera chegamos aqui na fazenda seguros não aconteceu nada só deu uma ameaçada tombar voltei para trás funcionou galera tá aí né galera chegando aqui com a cara de adubo e semente tá bom demais né galera cê tá doido eu dou uma olhada nas previsões do tempo para nós começar o prontinho daqui uns uns dois dias né galera vou ver se tiver chuva aí pra logo começar o prontinho domingo né senão daí tão ruim né tem que começar a prontar né galera se não atrasamos muito né então vamos torcer para que esteja chuva né galera então é isso aí galera deixa o like se inscreve no canal e até o próximo vídeo galera valeu falou é nóis e fui galera bora que bora